Uma nova remessa de vacinas contra a Covid-19 deve chegar a Goiás até esta quarta-feira. Boa notícia, né? A previsão de chegada do novo carregamento foi informada pelo secretário estadual de saúde, Ismael Alexandrino. Segundo ele, são 20 mil doses da Pfizer e 190 mil da AstraZeneca e todas serão utilizadas em primeira dose. O secretário explicou que essa nova remessa vai seguir a nova regra, sendo 30% destinados para os grupos específicos e 70% para a imunização da população em ordem decrescente de idade.